O júri opera em duas etapas e não num formato convencional de júri de seleção e um júri de premiação. É de fato um júri em duas etapas, compostos por pessoas bastante diferentes, com funções diferenciadas. A primeira etapa é responsável por dar uma cara à edição que vai ocorrer nesse ano. A experiência de participar do júri do Sérgio Motta é sempre interessante. Esse júri de seleção, a primeira fase, é bem interessante. Dá para perceber, fazer uma espécie de mapeamento da produção, compreender o que os artistas estão produzindo. Isso é bem legal. Além do mais, o convívio com os colegas, troca de experiências, troca de visões. Sempre bem legal e bem produtivo para entender como é que anda o estado da produção, de um modo geral. A participação em júri nesse universo de arte, mídia digital, eu acho que sempre é bastante enriquecedora, porque você tem como fazer quase que uma reciclagem, um update do que está sendo produzido no país ou num território naquele momento. Está sendo uma experiência super boa para mim, de ver, tanto por um lado, artistas iniciantes de carreira, então a gente vê algumas tendências emergentes na relação entre arte e tecnologia, quanto ver artistas mais consolidados, que é o caso do prêmio de meio de carreira, a gente já vê essas mesmas estéticas um pouco mais consolidadas. Então é interessante por saber justamente o que está acontecendo no campo. Eu achei muito interessante participar desse júri. É a primeira vez que participo de júri do Sérgio Mota e eu achei importante para conhecer o trabalho de pessoas que eu não conhecia, principalmente os jovens artistas, que são novos, eu achei muito legal. E ver um pouco da produção também daqueles que eu já conhecia, ficar sabendo o que as pessoas estão fazendo e conversar também com os jurados que eu não conhecia. É sempre um privilégio você se colocar numa situação em que você tem acesso, num único espaço, num tempo curto, ao mundo de vários artistas, ao universo de produção que é bem amplo. A segunda etapa é a de decisão final de quem serão os artistas indicados e premiados. Acho que o prêmio Sérgio Mota é fundamental para o crescimento de uma cena que vem só crescendo no Brasil, que vem também se profissionalizando. E é uma forma de criar um parâmetro com gente muito competente trabalhando, um parâmetro que vai dar um norte e com certeza vai ajudar muito aos artistas que estão chegando, aos artistas que já estão estabelecidos, a entenderem se esse é o caminho mais interessante deles seguirem. A maioria dos trabalhos são bastante qualificados, de artistas renomados. Então nem sempre é simples decidir. A gente comete muitas injustiças, a gente sabe disso e, enfim, a gente tem uma certa tranquilidade de que os trabalhos selecionados foram os trabalhos que melhor se adequaram aos, vamos dizer assim, aos objetivos do prêmio. Então, essas ocasiões de premiação e escolha de trabalhos e entrar em contato com uma série de trabalhos com uma certa comissão é sempre muito produtivo e interessante. Em primeiro lugar, porque a gente entra em contato com uma série de produções que muitas vezes eu não conheço e, por outras vezes, eu tenho a oportunidade de debater muito sobre alguns trabalhos mais consolidados. Bem, a importância do prêmio, eu acho que é menos o reconhecimento de um campo, arte e tecnologia, porque esse campo é absolutamente transversal e muito mais, eu acho, o reconhecimento de uma inquietação nova a partir da nossa relação com a tecnologia. Então, como viver com ela, como reinventá-la e como, enfim, pensá-la como processo estético. Então, eu acho que o prêmio vem reconhecer a importância desse momento de inquietação, de paradoxos e de horizontes. Então, eu acho, assim, importantíssimo, inclusive, para a gente pensar como é que essa produção estética entra num campo mais institucional. Quer dizer, eu acho que é um reconhecimento institucional de um campo em formação. Eu acho que o que é importante é você perceber como essa dimensão artística, ela se configura nos mais variados meios. Então, eu acho que essa oportunidade está sendo riquíssima. Eu acho que o prêmio Sérgio Mota, embora ele foque preferencialmente nesse tipo de mídia, eu acho que é sempre uma oportunidade para você encontrar artistas que podem informar o universo da arte como um todo e não como o universo da arte ligado às mídias. Esses dez anos, eles representaram uma leitura muito interessante sobre essa produção, sobre se viés à produção contemporânea, em arte contemporânea, tanto visuais como sonoras, a partir de repertórios que, muitas vezes, oriundos até da pintura mesmo, da escultura, ou de produções mais tradicionais, vamos dizer assim, que foram, pouco a pouco, passando dos meios eletrônicos, se apropriando dos meios digitais e se apropriando das facilidades e da capacidade de comunicação das redes, dos canais online, de outros dispositivos, inclusive móveis, onde essa produção artística encontrou um canal de extroversão perfeito, atingindo um número muito grande de pessoas e permitindo uma interação entre o espectador e o artista.